Continuamos ainda no futebol internacional, Itália, Campeonato Italiano em destaque, tem jogadores chegando, tem jogadores saindo, tem renovações de contrato, tem jogador importante aí e está na pauta de hoje, Matheus Vieira, conta pra gente aí Matheusinho. Olá você que acompanha o placar Transamérica desta terça-feira, a equipe da Juventus, líder do Campeonato Italiano, anuncia novidades no seu elenco para a sequência da temporada, renovações de contrato de dois de seus principais jogadores, como é o caso do goleiro Buffon e do zagueiro Chiellini, ambos os contratos dos dois atletas iriam até hoje, mas com o novo acordo vai ter meados de 2021, Buffon tem 42 anos e está na Juve desde 2001, Porém na temporada 17-18 se transferiu para o PSG, mas logo voltou para a Juve, totalizando na velha senhora 669 jogos disputados, apenas atrás de Teu Piero com 705, já Chiellini hoje com 35 anos está na Juve desde 2005, participou de 509 jogos, marcando 35 gols na velha senhora. Outra novidade fica por conta da contratação do jogador Arthur Brasileiro, que atualmente está no Barcelona, o acordo chega a 72 milhões de euros, cerca de 440 milhões de reais, mais variável de 10 milhões de euros, 61 milhões de reais. O Arthur está na equipe do Barcelona, onde jogou 72 jogos e marcou 4 gols. Com essas informações do Futebol Internacional e da Juventus, sigo com vocês o placar Transamérica.